Pensou em momentos bem tristes, pensou no amiguinho que tanto tempo não abraçava, pensou em alguém que morreu, pensou em você mesmo na sua morte, o que vocês vieram fazer nesse mundo? E vocês descobriram que vocês são tão frágeis, e se Jesus voltasse agora, para onde você iria? Se Jesus voltasse agora, e nesse minuto, será que nós iríamos para o céu? Do jeito que nós estamos vivendo? Será que nós iríamos dar um abraço a Jesus que nós tanto queríamos? Feche os teus olhos, nesse momento eu estou pedindo para Deus perdoar todos os seus pecados, no teu coração fala para Ele perdoar todos os seus pecados, fala que vocês querem sentir a presença dEle novamente, que vocês não querem mais ficar sem sentir Jesus, porque só Jesus, Ele é verdadeiro. Se o professor chora, por que vocês não podem chorar? A gente chora porque perde um amigo, porque morre um cachorrinho, porque morre um gatinho, e nós esquecemos que se a gente morrer sem Cristo, nós não vamos ir para o céu, nós não vamos abraçar Jesus, e nós vamos perder todo o nosso tempo. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Jesus, não deixa nem para não crescer, Jesus. Jesus, para que não sejam em vão, Jesus, esse trabalho, para que todos possam acertar o reino dos céus, e nunca mais se esquecer dessa noite, dessa sexta-feira, que Jesus não chamou ninguém para brincadeira, apesar de sermos crianças, nós podemos brincar, mas Jesus pediu para a gente ter reverência, ter respeito, que a nossa boca venha principalmente para adorar a Deus, e a Espírito em verdade, que nós possamos sentir a presença de Deus. Tanto tempo eu não vi a mais a Caidão e senti a tua presença, Jesus, e hoje ela está sentindo, eu estou feliz, Jesus. Quantas crianças eu não sentia mais a vontade de adorar o teu nome, Jesus?